Eu disse a eles, estamos em guerra, achando que poderiam comprar tempo, devíamos ter entrado primeiro, nem dar chance para eles, o sangue está nas mãos deles agora. Senhor, temos atividade em comum no sistema do Fly Rail. Consegue uma transmissão ao vivo? Eles estão usando os trens como mísseis. Os leve para o depósito, vamos interrompê-los na fonte. Redirecionado, 549-71. Temos três transportes sequestrados, várias assinaturas térmicas. Deve ter civis a bordo. Desça lá, e detenha aqueles trens. Vá, vamos! 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 . . . Cá, 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 Cá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?